Bora galera, bom dia, bom dia, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 13 do 4 Galera, primeiramente, se inscreva no meu canal aí galera Dá essa força aí, falta 50 amigos pra não chegar a mil inscritos Que é mil amigos melhores do que inscritos Beleza? Dá essa força aí galera Clica aí ó, e se inscreva, fazendo um favor aí Dá um curtir aí no vídeo aí, pra dar mais alcance aí pra galera Graças a Deus tá tendo bastante alcance E bora subir a Serra da Imigrantes galera Tamo subindo hoje aqui a Serra da Imigrantes Vamos ali em Barueri Tô com 20 toneladas a mais a Tara do Contani Que tá dando 25 e uns quebradinho 25 e uns quebradinho E eu vou falar pra vocês, faz tempo que eu não subo a Serra Da Imigrantes ou da Enxerga carregada Faz uns dois meizinhos aí Então vamos subir devagarzinho Sem esquentar o caminhão ali ó Temperatura tudo certinha Os primeiros quilômetros da Imigrantes Essa é a dica Subir no giro Pra não esquentar Não tem pressa Uns 15km de Serra Olha lá Lá no fundo lá Ih, tem de Serra hein Então Lembrando Se inscreva aí no canal galera Não custa nada Muita gente tá assistindo o vídeo aí E não tá se inscrevendo Temperatura O óleo Atenção do óleo Temperatura Combina Beleza? Tudo nos conforme Olha a Serra da Enxerga Tá lá em cima galera Deixa eu ver se eu tô conseguindo Dar um zoom aqui Deixa eu ver Ela lá em cima Olha lá Olha lá o carro passando Lá em cima Aqui é devagarzinho galera Aqui até O rodotrem passa a nós Devagarzinho A gente chega lá Sem pressa Beleza? Já volto com vocês aí Pra subir mais um pouco Com nós aí Fazer essa companhia legal Aí galera Acabando de entrar aqui Num dos túneis mais longos Aqui da Baixada Santista Aqui Que é esse aqui ó Ele dá 1km E 200m Lógico Descer Tem túnel até de 3km E agora na rodovia ali Dos Tamoio Tem um túnel lá Que se não me engano Eu acho que é o maior É de 5km Esse aqui É um túnel pequeno Perto dos outros Mas É longo pra caramba Também 1km 200m É longo né galera Temperatura ali ó Foi por 85 Se permanecer Se permanecer Beleza Se subir um pouquinho mais Aí eu dou uma baixada Na marcha Eu tô achando Que eu tenho que levar Esse meu intercooler Pra Como é que fala? Pra fazer uma limpeza Galera Tô achando que ele tá Meio sujo Os caminhão Não chegavam A 85km de temperatura Subindo com esse peso Tá chegando Tô achando que eu tenho que fazer uma limpeza No intercooler e no radiador O famoso varetar né Fazer uma varetada ali Vou ver se faço semana que vem isso daí Beleza? Acabamos de passar o último túnel Ainda tem mais um 4, 3km de 3x de serra aqui ó Olha o tanto que nós rodamos Olha Uns 15km de serra aí galera 15 a 18km Ela é um pouquinho mais extensa que a Anchieta Mas porém é mais leve Ela é mais suave de subir Menos pesada Nós motoristas nós preferimos subir aqui pela Emigrantes do que pela Anchieta Mas não se iluga não galera Isso daqui daqui a uma horinha, duas horas Isso aqui tá tudo parado Até porque a Anchieta tá fechada pra obra Quando eles fecham pra obra Eles jogam o trânsito todinho pra Imigrantes Imagina só O trecho todinho da Baixa da Santista subindo Passando em uma rodovia de três baixa Isso aqui trava de um jeito galera Aqui é só por Deus mesmo A gente vai indo aqui Já já eu pego a rodoanel Faço uma filmadinha aqui na rodoanel Ok galera É o roubo anel Além de ter sido uma mentira Se o rodoanel falaram que os políticos falaram que não ia ter pedágio Não ia ter cobrança de tarifa Hoje já tá mais caro aí 3,10 por eixo Ou seja Vamos enganado Mais uma vez E além disso Está se tornando uma rodovia mais perigosa Aqui do estado de São Paulo E ninguém tá fazendo nada Mas Essa é a nossa vida Não podemos reclamar Que se reclamar Piora Né galera Se reclamar Piora Piora Piora